Opa galera, aqui na do Play, hoje vou mexer com a nova ferramenta de miniaturas Pra poder enfeitar uma das casas daquela cidade que eu construí pra vocês E vocês verão que vai ter muitas miniaturas interessantes E eu vou baixar tudo pra vocês verem Mas não se esqueçam daquele like, compartilhem o vídeo com seus amigos Se você ainda não for, inscrito no canal, se inscreva e assiste o sininho, bora lá! Galera, isso aqui vai ser mais ou menos tipo House Flipper, entendeu? Qual casa que eu escolho pra ser a casa perfeita? Aquela, aquela casa Essa casa aqui toda de tijolos, bonita Eu ia escolher aquela rosinha, mas eu prefiro muito mais essa aqui de tijolos Que eu acho que essa daqui vai ser muito épicamente épica Pra gente poder fazer as modificações Opa, fazer as modificações O legal é que agora eu posso pegar o chão e trocar Vou colocar toda essa lancinha aqui Olha, eu posso colocar aqui uma lareirinha Mais ou menos pra cá Posso fazer uma lareira E também tampar algumas partes aqui também Pra fazer a cozinha, os quartos A casa é pequena, mas dá pra gente dar umas ajeitadas A parede aqui vai ser bem colorida Bem colorida mesmo Posso até colocar aqui Vou colocar aqui, ó Mais um lugar Isso aqui pode ser onde vai ser a cozinha É, aqui Uma entrada Outra entrada E aqui Isso aqui seria a sala, né? Eu entro aqui na sala Aqui a cozinha minúscula Posso tentar ampliar a cozinha Eu preciso fazer aqui o meu quarto Deixa eu ver Onde vai ser esse quarto Aqui, ó Pode ser o quarto Casa é minúscula mesmo Quarto E o banheiro Deixa eu ver Quarto aqui Acho que o banheiro ficou muito grande Prontinho, galera Agora tem as divisórias Não sei porque que aqui não quebrou direito Mudou os esquemas Tudo aqui E eu vou colocar iluminação aqui nesse lugar Beleza, galera Já está perfeita aqui as divisórias da nossa casa Agora vamos pegar os itens aqui nessa casinha Em galeria E pegar os itens das outras pessoas Que estão vendendo Tem muitos, mas muitos modelos Eu queria filtro Deixa eu ver Filtro de mobília Vamos ver se vai Eu quero mobília Todas as mobílias Olha, eu vou pegar o pianinho nosso Claro, vou baixar Um baú Baú do tesouro Vamos baixar também Baú do tesouro As fornitures aqui Tudo do Minecraft Gente Isso aqui vai ser bom Eu até vou favoritar isso aqui Porque vale a pena O cara realmente fez bem feito Ó, tem um computadorzinho aqui Com o CPU, tudo bonito Eu vou baixar também Uma prateleira pra quê? Ó, vou começar agora A pegar outras coisas Tipo, esse cake Eu preciso de comida também Esse patinete Pra gente andar por aí Então eu só quero ver Um robô Eu vou baixar esse robô Será? Uh, enfim Colocar o Godzilla lá, ó Colocar o Godzilla na nossa cidade Cidade do Godzilla Ai, ai Por enquanto Ó, tem até dragão, galera Tem como fazer muita coisa aqui Os mobs Galinha do Minecraft Cavalo Ó, eu quero criar porco Vaca É, vai ficar bonitinho Aqui na minha cidade Eu acho que cidade não tem essas coisas Virou cidade e fazenda Isso sim Até tem villagers aqui Nossa, todos os villagers O cara O cara O cara mandou tudinho Ficou muito massa Olha, galera Vou pegar essas florzinhas Pra deixar mais enfeitado ainda A nossa casa É, pelo visto, gente Não tem tanta coisa assim não Mas o que tem Já dá pra gente Dar umas vestidinhas Na nossa casa A gente usa os itens também Do Mini World Por exemplo Aqui Hum, é a cozinha Vou colocar aqui Umas mesas Pra cá Gente, eu tenho Bastante cadeiras aqui Diferentes Que eu posso utilizar também, tá? Mas eu posso colocar aqui A fornalha Pra ser o fogão mesmo E depois eu coloco Algumas bancadas Aqui tem A cadeira Vamos aprender a Mobiliar Aqui No Mini World Carpete Hum, eu vou colocar Umas cores mais Cheguei Pra combinar com a casa Eu escolho Isso aqui Pra ficar aqui, ó Mais ou menos Acho que esse banco aqui Tá muito pra cá Tem que ser pra cá Chega aqui Aí Isso aí A gente pode utilizar Esse ícone aqui E a gente faz A chaminé A gente pega aqui Os tijolos E coloca aqui, ó Isso É, ficou Razoável Eu posso colocar aqui também Os armários Aqui Aqui Aí, ó Ficou chique E aqui embaixo também Eu coloco assim Pra poder Pegar as coisas Necessárias Ou então Eu quebro aqui Quebro aqui E coloco assim E coloco assim também Dá pra fazer Aí Já deu um arzinho Aqui Na nossa cozinha Eu tava querendo Colocar essa vela Bem aqui no meio Da mesa Não sei se tem como colocar Ah, legal Não dá pra colocar no meio Mas pelo menos Num canto Dá pra colocar Já estamos criando Forma aqui É house flipper E vamos construir A nossa casa Com as miniaturas agora O que eu peguei aqui Que a gente pode Acrescentar Nossa, tem muita comida Eu vou pegar as coisas Da cozinha Tem esse aqui também A gente pode utilizar Essas coisas aqui Ok Beleza A gente vai colocar Aonde? Eu acho que dá pra colocar aqui Ah, ela é assim, galera Hum Eu não sei se eu deixo pra cá Estou achando que talvez Seja uma boa A gente quebrar essa mesa Pra ser uma mesa menor E aí eu deixo Os alimentos todos aqui, ó Coloco aqui esse 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 E mais esse Só que não tem como A gente colocar Comida aqui em cima Então A gente vai colocar Alguns pratos Justamente Pra cá A gente coloca aqui Coloca aqui Hum Galera Deu até vontade De comer isso aqui De tão delicioso Que é Eu não sei se eu peguei tudo Mas Dá pra gente acrescentar Bastantes Tortas Dizem que é pra todos Os aniversários Antes da quarentena Porque não tem como Sair de casa E tem que Fazer a festa Em família Em família, né É só família Que realmente mora na casa Infelizmente Agora eu vou pegar aqui O piano O que mais que a gente pega aqui Eu quero computador Também Todas as partes Do computador Esse livro aqui Também vai ser essencial O baú Esse baú do tesouro Também O que a gente vai fazer O piano Eu vou colocar aqui Bem aqui Ixi Não dá pra colocar? Ah, ele é grande Aqui, ó Eu coloco ele aqui, ó Melhor Eita Eu esqueci, né Que teve que gerar Diferente Mais ou menos assim, ó Galera Ó o pianão Zé Seu pianão Não dá, Chico Eu coloco aqui Alguns livros Pra ficar mais bonitinho Eu sei que os livros Do Minior Também tem Mas vai ficar Bem mais aconchegante Que esse espacinho Nosso Não, aqui ficou estranho Tá Se eu colocasse aqui Eu acho que não daria bom Não seria tão legal Pode ser que eu afaste um pouquinho mais Isso daqui Já eu faço isso Mas e aqui? Essa outra parte Esse aqui é o quarto Esse aqui é o banheiro Banheiro, infelizmente Não achei nada pra banheiro, né? A gente pode incrementar alguma coisa Aqui eu vou colocar a livraria Eu preciso das partes aqui da mesa Eu faço uma mesa aqui Opa! Joguei fora aqui sem querer Ó, eu posso colocar alguns jarros também Espalhados pela casa Mais Aqui Eu vou colocar o Não Eu acho Não, dá pra colocar assim Eu acho Dá pra colocar o computador aqui Vixe, o computador é gigante, galera Então eu preciso de mais espaço Pra colocar todas as peças Olha isso Preciso de mais um aqui E eu coloco o CPU Uai, que CPU estranho é esse? CPU estranho Qual é o lado certo disso aqui? Eu acho que é sim o certo Deixa eu ver É, eu acho que isso aí é o certo Sem certeza É meio zoado isso aqui Olha isso Olha o fio Certinho Beleza, galera Tá aí Aí eu vou enfeitar mais aqui também Eu acho legal Importante a gente enfeitar E é claro que precisa da nossa cama Como aqui é ostentation A cama vai ser de casal Vou colocar umas cabines aqui E também eu quero esse baúzinho do Minecraft pra casa Como se fosse o baú onde tem alguns itens importantes aqui E também eu quero um carpete E também eu quero um carpete Carpete vermelho É claro Vermelho Eu tinha colocado vermelho aqui? Não, roxo Vou colocar vermelho aqui agora Eu venho aqui E pronto Dar um arzinho melhor aqui pra nossa casa Gente, olha só Já tá começando a melhorar Se eu fosse vender todas as mobílias que a gente fez dos Simpsons Nossa, ia dar muita coisa Vamos lá Agora a gente vai pegar aqui O painel de vidro Colocar mais ou menos pra cá Pra fazer o box aqui do nosso banheiro Aqui Eu preciso de slabs também Eu vou pegar essa daqui mesmo E a gente preenche aqui Essa parte ali da casa A gente vai ter que acrescentar também Uns cubos pra não ficar tão feio A gente pega aqui E bota pra cá também, ó E eu vou utilizar esse ícone aqui pra ser o chuveiro Eu acho que ficou meio estranho Mas é como se fosse assim Eu vou ligar o quente e o frio Não tem outra coisa Só se eu colocar aqui Um desses itens pra cá Se desce Deixa eu ver se tem como Ah, é Ó Dá Eu coloco isso aqui pra gente ligar E aqui o chuveiro Vou colocar o chuveiro mais ou menos pra cá, galera Nossa, ficou muito estranho Aqui, ó Aqui chuveiro Aí a pessoa vem aqui e liga Liga aqui e cai A água Pronto Ficou mais interessante isso aqui Ok Agora o nosso vaso Infelizmente tem que ser dessa forma Como sempre que a gente faz E também Eu vou colocar aqui Aonde vai ficar o nosso espelho Coloco aqui Viro Ó que chique Ó que chique Nossa banheira Olha só Dá pra gente imobiliar, galera Dá pra fazer um monte de coisa interessante aqui também E eu posso também pegar aqueles jarros Esses jarros aqui do Mini World E também eu pego umas plantas Quais as plantas que vão nele Acho que são esses aqui Coloco aqui E pronto Tá aí Pelo menos nosso banheiro está chiquérrimo Aqui o quarto também ficou melhor Ficou interessante Eu preciso de uma flor maior Eu não sei se tem como colocar essa flor aqui Seria tão legal se desse pra colocar Mas eu sei que Eu acho que essa daqui dá Não É uma maior Essa daqui Ah, essa daqui que dá pra colocar Beleza Infelizmente não tem quadro Mas a gente pode improvisar com esse item aqui Que isso aqui também Ele parece muito assim Que é um quadro A gente coloca uma abóbora aqui Pra ser o quadro Tem alguma coisa legal ali Um Esse aqui, ó Dragãozinho, olha Como se fosse o quadro aqui do nosso quarto E eu quero alguma porta decente Eu acho que essa porta aqui Seja legal pra colocar aqui Ela é bem chique, sabe Opa, bem chique Aí, galera Não deu pra imobiliar tudo assim Tão bonitinho Mas deu pra acrescentar muita coisa Com as coisas que tem pra imobiliar Mas não acabou ainda, não Tem mais coisa ainda que eu peguei Pra poder imobiliar Olha, o que é isso aqui? É um drone? Que da hora, gente Tem o Godzilla Ela tem as plantas Que eu não peguei aqui ainda As plantas eu quero que faça parte aqui do meu jardim Olha que bonito Que lindo Vou colocar assim, ó Olha que lindo Amei Nossa, olha só essa daqui Gente O meu patinete vai ficar aqui Será que dá pra usar? Será? Eu acho que daria pra usar Eu sei uma forma de poder utilizar, galera Só vocês virem aqui em plugins Pacote de plugin Coloca aqui, ó Montaria E confirmar Entrar no jogo Só fazer isso É bem simples Pra poder montar Aí você vem aqui, ó Cadê? Sério? Não deu? Ui Pera aí Ui Era pra dar Será que no modo troca só? Ui, galera Quer dizer que Não vai dar certo isso aqui, não No modo troca dá pra fazer Alguns gatilhos Não dá pra subir aqui Eu acho que é por causa Do animal que o cara colocou Provavelmente E esse daqui Será que dá? Também não dá Por exemplo Se eu pegar aqui um porco Tipo, porco Ó, eu pego um porco do Mini World mesmo Coloca ele aqui E eu consigo subir em cima Entendeu? Eu consigo mexer nele Pular e fazer um monte de coisa com o porco Mas se a pessoa não colocou como substituir o mob do próprio Mini World Aí não dá Eu quero ver esse drone aqui Ah Que massa E esse aqui? Será que é uma nave? Não dá pra me montar em cima, gente Eu queria montar em cima Mas eu quero ver esses bichinhos aqui do Minecraft Eu quero vários animais aqui no meu jardim Vai ter vaca Vai ter boi Vai ter porco Cachorro Não dá pra fazer nada Mas tudo bem Ó, cavalinho Que ficou preso ali Coitado Dá um cavalo Vem pra cá Ó Que massa, gente E também o panda O panda é mais bonito Gente, ele é muito fofo Uma gracinha Tem aqui o robozão E também os godzillas Os godzillas vão ficar lá pra lá Como se o robô estivesse Lá perto do vulcão Como se o robô estivesse lutando contra o godzilla Se prepare Que tá aqui Agora o godzilla Aqui Agora Tem um godzilla Dois godzillas Só que eles não se matam, né Infelizmente Bem que eu acho que dá pra gente modificar Eu já tinha até mostrado pra vocês Que dá pra vir em plugins A gente vem aqui em monstros E dá pra gente Acrescentar Esses monstros Que a gente fez Aqui, ó A gente acrescenta Sei lá É um monstro Tipo um monstro A gente vem aqui E a gente pode pegar O próprio godzilla E fazer ele Realmente Atacar, tá Tipo, ah, ele é um monstro E atacar A gente pode utilizar As próprias skins Das pessoas Pra fazer o que A gente quiser Com os plugins Isso aí é muito legal, galera Muito legal mesmo Então vamos ver lá Como é que ficou a nossa casa Galera Eu fiz aqui Um pouquinho Da nossa chaminé Eu acho que eu tinha que fazer assim, ó Isso Aqui a nossa chaminé Que é onde Está aqui A chaminé, tá Vou quebrar o sofá Pra ficar só com um Que eu acho que fica melhor Aqui E também quebrar esse carpete Pronto Ficou bem melhor Desse jeito, galera E outra coisa Eu vou Tacar fogo Nisso daqui, ó Isso Nossa, é muito bonito esse fogo Olha lá que lindo Lindo E aqui, galera Eu posso fazer fé Opa Tem gente aqui, hein Invadindo a nossa casa Ficou da horinha Não tinha todos os móveis possíveis Pra gente deixar a nossa casa Mais imobiliada possível Mas eu espero que vocês tenham gostado, galera Vou ficar aqui tocando pianinho Não se esqueçam Daquele likezão no Dastico Compartilha o vídeo com seus amigos Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva E açua o sininho Até a próxima Um grande abraço E fui